E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar dançar Quem é essa mulher? Eu sou sua mãe Tá gostando, amor? Agora você tá aqui, amor E a sua filha não é ela, sou eu Ela é só um estrupício, a gente vai se livrar dela Ai, ai, ai Nenhuma amarrurada por não enxergar, ela não é A zoela traficava droga, tinha trabalho escravo no meio também Essa diabo assumiu com meu neto Ela dispostou eu pro inferno E ai de quem se meter no caminho que eu passo por cima O Rafael está namorando com a ceguinha Isso é verdade? Boa noite, mãe Me chama de amor O Rafael não vai mais se casar com a Vanessa Quanto você quer pra assumir a culpa desse acidente? Eles passaram pena na gente, mãe Você tem que ficar calmo Não dá pra ficar calmo, mãe Eu não tô me sentindo de figura, eu quero descer Que em um minutinho você vai estar lá embaixo Quem fala disso? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto